Olá, guerreiros teno! Beleza, galera? Bem, pessoal, conforme você pode ver aí na mensagem do clã, essa semana temos forma umbral no Tessin. Então, pessoal, fazendo um vídeo curtinho para poder lembrar para você que acompanha o canal, não deixa de pegar, cara! Eu sei que 150 essências de aço é essência de aço pra caramba! Eu mesmo quase não tenho todas as necessárias, vou farmar essa semana, porque na próxima que chegar, não sei se é dois meses que ele é pra trazer outra, não sei qual é o tempo, tá certo? Eu tenho que estar aí com mais 150 pra poder pegar a próxima que ele vai trazer, tá? Não faço mais percurso de aço pra poder pegar essência de aço. Já peguei muita essência de aço, transformei tudo em riven, aliás, em curva pra riven. E no final das contas, teve que ver que eu rolei 50 vezes, 70 vezes, e o troço não ficava bom nem pelo decreto. Então acabou que eu desanimei, e pra piorar mais ainda, a DE mudou o farm da essência de aço. Porra, bicho, aí me desanimou mais ainda. Aí mesmo que eu dei uma trava com esse negócio, tá certo? De qualquer forma, forma umbra, diagrama no Tessin. Não deixa de pegar, porque forma umbra é difícil pra caramba de aparecer no jogo. Então, aproveita, hein? Fique atento, e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. Avante, Teno.